Uma notícia deixou muitos fãs da atriz Eva Vilma preocupados na tarde de hoje. Ela anunciou por meio de seu Facebook de que está internada para acompanhamento médico no Hospital Albert Einstein, zona sul da capital paulista em São Paulo. Ela informou pela rede social de que sentiu falta de ar e que precisou ir para o centro médico receber orientação adequada. Segundo a própria atriz, ela teve como diagnóstico embolia pulmonar. E de acordo com o filho de Eva, John Ebert, o site de famosos e celebridades da UOL, a atriz sentiu uma leve mal-estar somada ao desconforto respiratório. Após entrar em contato, o médico que cuida da saúde da atriz achou mais recomendável interná-la para observação e ela segue sendo acompanhada na UTI do hospital particular. John informou ainda que a atriz recebe medicamentos adequados, mas ainda não há prazo para que ela saia da ala do tratamento intensivo. Se tudo der certo, ela seguirá para o quarto particular nos próximos dias, esclareceu. E pela internet, Eva escreveu uma mensagem para tranquilizar os fãs. Estou bem me recuperando, tranquilamente, vendo TV, lendo. Preciso ficar quietinha e ter minha privacidade. Sabemos que nessa idade, todo cuidado é pouco, porém é necessário. Ainda mais nesse tempo de pandemia em que estamos vivendo, em que muitas pessoas partiram deixando suas famílias totalmente preocupadas. E a atriz, Elva Vilma, está com a idade bastante avançada e qualquer coisa que acontecer com ela é motivo de preocupação. Desejamos melhoras para a atriz. E se você gosta da atriz, deixa aí nos comentários a sua opinião sobre ela. Agora vamos para a última notícia. Neste último domingo, o Brasil ficou completamente arrasado após a divulgação do falecimento da atriz Nisette Bruno, um grande nome da televisão que conquistou admiradores por todo o país. E a famosa foi a óbito após perder a batalha contra o Covid-19. E nesta quarta-feira, outra morte no cenário artístico foi divulgada, o que provocou uma grande onda de tristeza, luto e comoção entre os admiradores e amigos de uma talentosa e querida atriz dos cinemas americanos. Desta vez, trata-se da atriz Aylan Pollock, que tinha 73 anos de idade. E de acordo com o agente da artista, ela faleceu no último domingo, sendo encontrada sem vida em sua cama, na casa onde morava em Londres. A atriz realizou participação em diversas produções de TV. Entre seus trabalhos mais conhecidos e queridos pelo público, está o seriado Brad, no qual atuou no papel da personagem Lilo Liu entre os anos 86 até 91. Aylan também esteve em diversos filmes, como Todos os Homens São Criados Iguais, Longe e Distante, Um Amor Dividido, Cinzas de Ângela, Selvagem por É Harry e Meu Coração Feral, Você é o Albert e Faça Aliens Dance. O último longa em que a artista esteve presente foi Amor Tipo D, exibido no ano passado. Então acabamos de perder uma grande atriz e desejamos que Deus possa confortar o coração dos familiares e que ela possa descansar em paz. Desde já eu peço que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.